Hoje o vagalume acordou mais cedo, desceu o horto e comandou a festa na rua do Jardim Botânico. Os foliões acompanharam o 12º desfile do Bloco Vagalume Verde, que começou o agito às 10 horas. À sombra das palmeiras, o Bloco trouxe às ruas mais uma vez a já tradicional celebração carnavalesca e sustentável. Este ano, segundo o fundador do Bloco, Hugo Camarata, a tónica foram os jardins sustentáveis. E o cortejo estampa os girassóis no carro elétrico e nas fantasias da bateria. O Bloco entrou na corrente política presente nos blocos de rua deste ano e trouxe um repertório musical que priorizou compositores e gêneros musicais negros, como contou Camarata. Apressado e nos últimos ajustes da produção, momentos antes de começar o cortejo, Camarata deu uma pausa para respirar e destacou que toda a burocracia imposta pela polícia para A realização do Bloco atrasou a organização este ano, tradicionalmente, a gente tem samba-enredo, mas por conta das dificuldades na organização este ano, não foi possível. Mesmo assim, trouxemos a mensagem ecológica do Bloco, florido, para este momento de comunhão que é o carnaval. Contou Camarata A guarda municipal e a ambulância também tiveram dificuldades para seguir o trajeto, o que atrapalhou brevemente a evolução do carro. Já para o fim do cortejo, uma confusão fez o Bloco parar o som e a puxadora esbravejar lá de cima, babacas, babacas, no que foi seguida pelo coro do público. Foto, Márcia Fleto, agência O Globo mas nada que desanimasse o público de aproximadamente 40 mil pessoas, segundo a estimativa da organização. Uma delas era o estudante de engenharia de produção Jonathan Fontana, de 26 anos, que veio promover a sustentabilidade com a marca, Meu Copo Eco. Alinhado à temática ambiental do vagalume, Fontana acredita que se todos os foliões tivessem um copo ecológico, o descarte não afetaria a cidade, o debate ecológico está crescendo e as pessoas estão aderindo mais agora. O intuito é deixar um futuro melhor para outras gerações. É pequeno, mas traz um impacto gigantesco, destacou Fontana na frente do trio elétrico, um aglomerado de, je diz, chamava a atenção de quem passava. Era o grupo Descompensados, criado em 2015, e que combina fantasias de centenas de amigos. Neste ano, o tema foi Star Wars. Junto com a ala dos samurais estelares, vinha acompanhando um carro alegórico do R2-D2, onde encontravam-se bebidas em seu interior para abastecer os ânimos de um grupo de 275 pessoas. Foto, Pedro Madeira, O Globo Em 2018, o coletivo levou a cidade submersa Atlantis para as ruas do Carnaval e, em 2017, em 2017, 342 pessoas vestiram o traje da série Game of Thrones. 450 litros de chope foram consumidos na ocasião. O organizador do grupo, Eduardo Mesquita, de 27 anos, está entre o grupo de 10 pessoas que elegem o tema de cada ano. Segundo ele, a produção elege o tema do ano em agosto e começa os preparativos em setembro. Todo ano a gente muda de tema, chama a galera e constrói alguma coisa. É um bloco à parte, uma ala de escola de samba dentro de um bloco no Rio de Janeiro. São muitas pessoas com a mesma fantasia, um carro alegórico e todo mundo em procissão. Operador do mercado financeiro, André Acioli deixou o terno e a gravata de lado para curtir o Carnaval de rua. E de Minion Os dois filhos também ganharam a fantasia do desenho animado e a família foi à forra nos blocos de rua, escolhi os blocos que geralmente eu vou. O Carnaval está ótimo e o ponto alto foi que eu não vi confusão nenhuma até o momento, apesar da sujeira nu. Metrô disse a Celi já o pesquisador da Fiocruz André Tavares, de 45 anos, escolheu como figurino a tradicional bala juquinha. A ideia surgiu pelas andanças do Saara, no último sábado, foi de última hora, mas o improviso. Também faz parte, disse o experiente Fulião, que há seis anos desfila na Sapucaí. No último domingo 3, ele foi um dos gregos da Unidos da Tijuca, é uma experiência muito boa que todo Fulião precisa ter, recomendou Tavares. Tavares